Oi pessoal, eu sou a Luísa da Vitrine Perfeita e a gente está aqui na 5ª Avenida e viu essa vitrine. Tire uma foto dentro do mundo encantado do inferno. Vamos dar uma conferida? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa da Vitrine Perfeita e a gente estava andando ali fora e viu todos esses flocos de neve. Ficou super curioso porque era, tira uma foto e a gente vai imprimir de graça. Então, tem esse espaço aqui para as pessoas poderem ficar, a impressão acontece da foto e olha só que legal nessa outra vitrine aqui. Uma árvore com todos os produtos expostos. Então, tem polaroide, tem tudo relacionado com fotografia que é o que o pessoal vende aqui. Então, muito bacana, uma vitrine que chamou a nossa atenção e com certeza está dando muito resultado. Além das duas vitrines que tem foco de neve, olha que bacana essa instalação que eles fizeram. Um floco de neve na área de descompressão da entrada da loja, junto com algumas fotografias que com certeza eles imprimiram por aqui. Muito bacana essa ideia. Música A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL